Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do Ney. Finalmente o PC Game chegou aqui do canal e agora vamos ao primeiro vídeo que vai ao ar depois que eu conseguir o PC Game. E aí, vamos ver se vai melhorar a qualidade ou não. Vai deixando seus feedbacks pra quem curte o canal e gostaria de ver o canal melhorando aí, né? A primeira conquista do canal, o primeiro level que nós temos aqui, beleza? Ainda não estou manjando muito em configurações, tá? Então, eu estou um pouquinho azulado na Khan e, assim, a gente vai melhorando aí com o tempo, beleza? Ainda estou aprendendo, ainda estou aprendendo a editar. Na verdade, eu já fiz um vídeo do Hypnos que vai sair essa semana. E lá eu digo que é o primeiro vídeo meu, que eu estou gravando no PC, mas vocês ignoram. Foi, na verdade, o primeiro vídeo, mas não que vai no ar literalmente, que é esse daqui. Então, vamos conferir as novidades da semana, ver o que chegou aqui no Sanctuary Awakening, que... hum... chegou muita coisa boa, não? Veio bem fraquinho inicialmente, pode me surpreender? Pode me surpreender. Mas teve uma modalidade do jogo que valeu muito a pena essa atualização. Então, vamos dar uma conferida aqui, beleza? Então, o primeiro banner, que eu já até esquipei ele aqui, na verdade, é o do Kano. O que eu oriento vocês? Eu dei um misplay, tá? No vídeo de segunda-feira. Eu disse que o Kano, ele não viria o Gato da Fortuna, viria quando ele sai, mas... mentir. O Gato da Fortuna vai vir na próxima segunda-feira. Então, dependendo aí da quantidade de gemas sua, né, é bom você aguardar segunda-feira pra você rodar mais aí no Gato da Fortuna. Pra quem já tem mais de 60 gemas, por exemplo, até que rola aí de dar umas 10 diárias se você quiser fazer full skill e up skill, que é o que eu vou fazer. Eu vou fazer 10 vocações diárias até segunda-feira, né, pra inteirar 60 e a restituição da semana, que pra mim é uma das melhores, beleza? Só pra deixar aqui que quem sabe vem um Kano, vem aí um Doku, vem aí um Shura, que a gente sempre precisa de uns up skills de alguns classe S aí, né? Beleza, essa é a minha orientação pra vocês. O Kano, eu ainda não fico tão motivado pra pegar ele se eu não tivesse ele, porque ele não tem o treinamento, tá certo? Pra quem não sabe do treinamento, só vem quando é a primeira vez que o personagem entra no jogo, então vai vir com Lune, Ayakos, Faraó e Ioga Divino. São os únicos que a gente sabe que vai ter treinamento no momento, e somente quando eles vierem pela primeira vez do servidor global. Então, skipando aí o primeiro banner, vamos conhecer os demais banners aqui. Temos aqui o Derrubar os Portões do Inferno, eu não encontrei isso, é a segunda vez que eu estou logando um no jogo, e deu bug, sempre dá bug na hora que não aparece o registro do santuário. Vamos ver se agora já apareceu o registro do santuário, tem que deslogar e logar. Agora esse Derrubar o Portão do Inferno, vamos ver se eu vou achar esse daqui. Liberou uma capítulo 56 da história principal, também vai ser liberado uma história secundária, pra quem faz aí as histórias, mas pra mim parece que não tá liberado uma história secundária ali, mas disseram que tava no face deles, né? Mas enfim, menos recompensa aí, a história principal, nem sei quantos que eu tô, tá no 36, eu acho que tô na 33, sei lá. Shun M.M., temos o gacha dele, isso é um problema, afinal de contas o Shun M.M.M. tem bastante tempo que ele não aparece aqui no servidor global, e vir o gacha dele, e isso mostra que talvez ele não deva vir esse mês também. Imagino que dos quatro exclusivos de banner, pra quem não sabe, são Kano de Gêmeos, Shun M.M., Saga Maligno e Araia Chique, tá? Saga Maligno, sim, lenda, né? Deve ter uns três, quatro meses, pra quem começou o jogo nem sabe quem é Saga Maligno, os servidores mais novos. Temos aí o banner do Kano, temos aí o gacha do Shun M.M., provavelmente, eu acredito que o banner repetido que deveremos ter esse mês, além de um ou dois inéditos, é o Araia Chique, porque, cronologicamente, o Araia Chique é o próximo Despertar da Armadora, que vem pro global, né? Acho que ele vem com o Shun de Nebulosa, se eles quiserem lançar dois de uma vez, novamente. Temos o registro do Santuário, é um evento ok, né? Libera missões extras e recompensas extras também. Agora tem que ficar olhando o fundo, né? Quando gravar só pelo céu, eu não precisava ficar olhando o fundo, olha só, só mais tarde. Então vamos lá, próximo banner, temos? Temos esses banners aqui, indiferente. Não foi mostrado nos banners iniciais, mas temos aqui a reprodução automática. Isso é muito bom pra quem tem pouco tempo pra ficar jogando, principalmente no celular, agora que eu tenho um PC que veio essa atualização, né? Fala sério. Então vamos lá, essa aqui é a reprodução automática, coloquei aqui pra teste, 6G, 12 de vigor, né? Duas vezes, duas runs. E vamos ver o que vai dar aqui. Caramba, deu um livro roxo inteiro. Aqui, normalmente eu ganho uns 43K, se eu não me engano, quando eu faço uma run, né? Já que eu fechei o andar 11, já contando com bônus de hospedagem também. E deu mais, né? Era pra dar, tipo, 86. Então aqui já tá contando com bônus de hospedagem. Eu não sei se aqui vai dar amizade também. Enfim, talvez se eu tiver alguma dica futuramente sobre isso daqui, eu faço um novo vídeo falando só sobre dicas, se vale a pena ou não. Ou se é indiferente. Se for indiferente, ok. Mas eu acho que amizade não deve farmar aqui. Mas beleza, eu gosto de farmar amizade. É com zero de vigor, com seis que eu ainda tenho que comprar amizade, né? Mas tá todas as opções aqui de boaça. Agora não dá pra eu fazer os testes pra lançar o vídeo antecipado pra vocês. Então vamos conferir aqui o que eles deram pra gente. Eles deram 250 diamantes. 50 mais do que o normal, ok. Então vamos para o evento registro do santuário. Vamos ver, 20 diamantes. Ah, você tá tão previsível. O registro do santuário são missões extras que você consegue coletar uma estrela diariamente e elas vão liberando 3 missões por dia até domingo, que é o dia 5. Você não precisa ter pressa pra fechar também todas as missões, tá certo? Dá pra fechar segunda, dá pra fechar terça. Ah, até mesmo domingo, obviamente. Então se tiver alguma aí que você tá com preguiça, é só não fazer. Você pegando todas as estrelas. Você consegue aqui do 3, 6, 9 e 15 moedas e você não consegue o Livro Azul a menos que você faça alguma missão Pei-to-Win, né? Que é gastar um dinheirinho aí no jogo. Eu acho que eles até deixaram mais barato aqui algumas missões. Mas oriento a você esperar todas as missões caso você queira ver quais são as outras missões Pei-to-Win aqui também de dinheiro pra você avaliar qual que é o melhor benefício de compra. Outro detalhe também é que sempre tem uma missão Invocação do Zodíaco que chama, né? Pra quem nunca viu essa missão a Invocação do Zodíaco é você ir aqui e fazer uma Invocação de Gema Avançado que é essa daqui. Eu estou gravando antes das 10 da manhã não apareceu a Gema Avançada do Cano, né? Que fica aqui. Então, quando aparecer essa missão pra você se você dar aqui um tiro no Avançado fechou, você já completou a missão essa Gema aqui é muito tosco ela não dá fragmento de banner não dá pra pegar banner só a galera dá puro é uma Gema bem obsoleta não deveria nem estar ali no meu ponto de vista. Poderia ser Invocação de Gema Avançada, por exemplo. Então vamos no Carnaval e ver o que aparece. Aqui temos o Gat do Shun MM o Gat do Shun MM tipo assim eu tenho um vídeo eu não sei se eu vou conseguir deixar ele aí nos cards eu vou ver se eu consigo deixar ele nos cards, tá? confere aí nos cards por causa que eu gravei eu abri no 100 100 dessa moedinha aqui porque eu queria o Shun MM na época, né? e com 100 moedinhas eu acho que eu consegui 10 a 20 fragmentos e tipo sei lá pelo custo que eu paguei não sei se valia muito a pena lógico, se você precisar de flores tranca e refina não vai valer pra caramba agora você correr atrás de fragmentos do Shun custa vinho pelo menos a minha experiência vocês podem conferir o vídeo lá que veio um e o Shun MM ele é um dos melhores personagens que eu acho atualmente no meta do PVP do PVL e ainda joga bem dependendo de algumas situações aí principalmente mangá que a gente vê bastante Shun MM ele está inclusive nos meus vídeos dos top 5 personagens que vale mais apenas gastar livros azuis aqui vou deixar também linkado nos carros caso você não tenha visto esse vídeo e queira ver vamos para o próximo evento aqui é um evento que é acesso diário nós poderemos ter 4 molduras diferentes eu não sei se essas molduras elas são temporárias ou não, né? que moldura temporária é uma coisa bem tosca e ganhamos 10 diamantes tá ok então o total aí a gente vai ter 40 diamantes total gasto a gente esquipa aqui já veio uma coisa legal para quem vai dar tiro eu por exemplo vou dar 60 tiros como eu mencionei para vocês então vale a pena você comprar mas tem aquele lance, né? tem o gato da fortuna esse evento aqui ele só vai até domingo então quer dizer que se você tipo está pensando aguardar o gato chegar não vai rolar esse quando o gato chegar esse evento aqui vai para os baralhão continuando aqui eu não gosto de ficar trocando gema avançada só troco pelas gema temporária mesmo mas temos esse baú aqui que é interessante de upskill mas eu prefiro gema avançada você gastar tiro virar poeira tem aqui o baú exclusivo do Mu caso alguém queira temos aqui também esse daqui eu vou comprar porque pelo menos agora eu tenho uma gema eu estou com 417 gemas eu tenho ainda 20k de diamante então dá para eu abusar aqui também é ótimo eu estava esperando esse evento muito tempo porque aqui é do tesouro do grande mestre esse evento aqui vem a cada um uns 3 meses não vale a pena você trocar esse verde azul cadê aqui fogo sei lá qual que são os elementos terra só vale trocar esse daqui normalmente é o que nós mais dropamos está certo e está até barato a última vez que veio só veio a troca por ele e aí você podia era 3 por 2 se eu não me engano então antigamente era melhor ou era 3 por 1 não sei mas vou trocar aqui sempre 5 diários porque esse baú eu posso escolher o que está faltando então por exemplo aqui vou mostrar para vocês para quem nunca viu esse evento para quem começou o jogo agora temos aqui o meu por exemplo está faltando azul o da água e o do metal achava que era elemento metal e madeira está faltando esses dois aqui aí eu vou pegar sempre esses dois naquele baú que aquele baú eu posso escolher aí eu posso escolher sacou então vou lá peguei vou lá uso mais um e assim vai pegando tá certo e aí normalmente como eu ensino para vocês parece muito aquele que eu tenho mais de 100 eu recomendo vocês pegarem os buquês já que a gente free to play pelo menos eu acho que não tem ninguém ainda com algum nível 5 então a gente ruma lá está tudo nível 3 alguns nível 4 temos algumas missões aqui extras também com drops ok né sub de reembolso temos mais algumas missões aqui também nada demais acesso mensais não resetou ok diferente daquele evento que apareceu Cerberos nos banners de abertura aqui do jogo eu não consegui localizar onde ele está se vocês souberem deixem aí nos comentários se tiver eu não sei se ele vai aparecer depois das 10 da manhã assim que o banner chegar e aí cabarela de amazonas vocês já conseguiram pensar alguma estratégia para esse cosmo aqui se vocês pensaram em algumas jogadas com ele deixem aí nos comentários tá certo que eu fiquei bem curioso que eu não estou vendo muito bem esse cosmo eu vi ele uma vez só não sei se eu estava fazendo vídeo quando ele apareceu mas enfim inclusive tem um canal chamado Bodsat que eu ele fez né uma review aqui desse cosmo se vocês não conhecem não sabem como é que funciona a mecânica dele vou deixar o link do canal dele do vídeo nos comentários fixado para você dar uma colada lá conhecer o canal dele também dar uma moral o canal que está começando e além desse vídeo aí vocês podem conferir outros vídeos também como do Odisseus ele mostrando a diferença do Odisseus com cura né Loureiro e também o Odisseus com Vibora né que seria um Odisseus para dano né então aí nos sugestões de vídeo para você dar uma olhada lá no canal dele não esqueça de dar uma visitada lá já vou deixar um vídeo do cosmo já linkado e o último vídeo que ele postou acho que foi do Odisseus tá inclusive o Odisseus vocês viram ontem como é que ele ficou bacana aí é F8 eu gostei de jogar ele F1 mas só para mostrar aqui para vocês como é que ficou o final dele 1441 tá para matar a curiosidade aí da galera só para fazer a restituição mesmo eu não farei a questão de deixar a skill dele nível 4 preferi deixar 134 inicialmente mas como tem restituição deixei porque eu pretendo deixar ele futuramente 1551 mas é isso cabreiros do Amazon eu espero muito que vocês tenham curtido o vídeo de hoje deixem aí nos comentários se tá legal o layout o gráfico o áudio o áudio eu acho que tá dando um pouquinho de eco pelo vídeo do Hypnos que eu já fiz que vai sair aí durante a semana para vocês mas fazer o que? eu estou utilizando o microfone do computador não tenho microfone profissional já que eu não tenho nenhum periférico então eu tô usando as coisas tudo velha aqui só tem o que tem dentro do gabinete de novo o que está fora teclado mouse essas coisas é tudo velho ou emprestado inclusive o webcam que eu também tenho que juntar dinheiro para comprar mas enfim isso é coisas para mais para frente porque agora depois de mais de 6 anos eu decidi fazer um novo parcelamento é que eu não uso cartão de crédito agora tem um boleto para pagar mensalmente do computador e se tiver alguma dica aí também sobre reprodução automática que eu ainda não pesquisei sobre deixe aí nos comentários que quem sabe eu trago futuramente dicas sobre otimizar a reprodução automática ou se vale a pena ou não se é melhor farmar mesmo na masmorra tá certo e inclusive temos mais informações do cano no vídeo de sábado do cano versus tanatos e lá vai ter uma abordagem bem diferente do ponto de vista do cano em comparação ao tanatos você poderá se inspirar em estratégias e tal referente ao cano e eu tô pensando em fazer uma review amanhã trazer aí o vale a pena do cano vamos ver se eu consigo editar aí com a nova modalidade aqui já gravando pelo pc sobre estratégias desvantagens e tal sobre o cano de gêmeos eu acho que todo mundo já conhece sobre o cano de gêmeos mas não custa nada complementar com algumas informações adicionais e estratégias aí também então é isso agora sim vou fechando o vídeo e claro mais vídeo que vocês estão ligados playlist link na descrição de vários vídeos no canal além dos vídeos sugeridos nos cards não esqueça de conferir os vídeos sugeridos no vídeo e nos vemos no próximo vídeo valeu e fui